Salve, salve meus sonhadores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sonho de Jogador. Aqui é o Ana Ilson, diretamente da Rússia. E eu queria começar esse vídeo agradecendo a todos os comentários, a todo o apoio que vocês vêm me dando. Vocês sabem que eu venho de uma fase muito complicada, onde eu tive outro canal hackeado. E agora eu comecei esse novo canal, que atualmente está com 4 mil inscritos. Sonhadores, eu vou contar com a divulgação, com a força de vontade de vocês para a gente crescer juntos, tá? E eu vou pedir uma coisa muito importante, que é fundamental para qualquer canal aqui no YouTube crescer. É que vocês assistam o vídeo até o final, fechou? Porque vocês assistindo os vídeos, o YouTube vai recomendar mais o conteúdo aqui do canal. Então se vocês querem me ajudar de verdade, sonhadores, assistam até o final para vocês ajudarem o parceiro de vocês aqui a criar mais conteúdo para vocês. E eu garanto para vocês, se vocês assistirem, se vocês compartilharem nos grupos de WhatsApp, a gente vai crescer mais do que o outro canal, o canal que foi hackeado. Isso eu garanto para vocês, fechou? Palavra de homem. O vídeo de hoje eu queria fazer um treinamento para você melhorar a sua perna ruim. Por exemplo, eu sou perna esquerda, eu sou canhoto, canhoto original. Então normalmente eu tenho a minha perna direita um pouco mais falha, eu não tenho tantas habilidades, tantas condições que eu tenho com a perna esquerda. E você, se você for destro, se você chutar com a direita, eu quero que você melhore a sua perna esquerda. Então o treino de hoje é exatamente voltado para isso. A gente vai fazer alguns trabalhos essenciais para melhorar a perna direita. Eu queria agradecer o comentário aqui do nosso amigo canal Artilheiro. Ele foi lá e comentou, Nailson, ensina a gente a melhorar o pé esquerdo, a perna ruim. Então, como esse comentário teve muitos likes, eu vou trazer para vocês. A gente vai dar a volta por cima, a gente vai se reerguer e vamos se reerguer melhor do que a gente estava, fechou? Porque uma coisa ninguém tira da gente, a nossa motivação. Porque nós somos sonhadores. E eu estou aqui, eu sou atleta profissional, mas eu não estou nem aí. Eu quero treinar, eu quero me dedicar, eu quero me esforçar porque eu quero vencer cada vez mais na vida. Então eu quero me preparar, me capacitar. E para isso a gente vai precisar treinar hoje aqui. A gente vai precisar ralar para que lá no futuro a gente colha as coisas boas, beleza? O sucesso. Fechou, meus sonhadores? Tamo juntasso aí, vamos que vamos. Segue o Instagram do canal, arroba sonho de jogador 2018. E é isso aí, hashtag rumo ao estrelato. Para cima é o caminho, foque, força e fé com muita determinação e dedicação. Vamos lá para o treinamento, vamos evoluir a nossa perna ruim. Tamo junto! Bom, meus sonhadores, primeiramente eu começo com o aquecimento usando o elástico, fazendo 10 repetições para cada lado. Primeiro eu faço com a perna direita para fortalecer a parte lateral da perna. Depois eu faço com a perna esquerda, tá? Durante esse vídeo você vai acompanhar a minha sessão de aquecimento que eu costumo fazer. Lembrando que são variações, tá? Então todos os vídeos, todos os treinamentos eu estou procurando mudar para não ficar muito enjoativo, fechou? Esse aquecimento é um aquecimento para fortalecer a parte das costas. Para quem não sabe eu tenho hernia de disco, então eu recomendo para você também fazer para estar ali fortalecendo, para estar prevenindo as suas costas. É muito importante, fechou? Esse aquecimento é um exercício muito bom, vocês podem ver o meu músculo da minha perna que ele pega localizado, sabe? Repare que eu coloquei as duas borrachas praticamente uma ali em cima da outra para justamente criar uma resistência muito boa. Faça aí 10 repetições para cada lado. Agora eu já faço uma elevação com a coxa, também coordenando com o braço, tá? Para meus sonhadores, você vai conseguir uma melhor coordenação fazendo os movimentos simples, tá? Esse exercício é um exercício onde eu faço, começo na frente, depois vou para a lateral, depois vou para trás. Exercício aí para você fortalecer o seu joelho, muito bom. Agora eu faço uns sprints ali só para dar uma soltada na perna para já estar preparado para o primeiro exercício que a gente vai fazer para melhorar a perna direita e a perna esquerda também. Exercício aí para você fortalecer o seu joelho. Sonhadores, vamos lá para o nosso primeiro treinamento técnico para a gente melhorar a nossa perna ruim, beleza? Ele é um treinamento muito simples, porém é um treinamento muito eficiente porque você só consegue evoluir a sua técnica, a sua maneira de jogar, o seu estilo de jogo se você conduzir a bola bem, se você ter um contato bom com a bola, se você saber dar um passo com condições. E você só vai aprimorar, você só vai evoluir essas características se você fazer trabalhos simples, trabalhos básicos, tá? Trabalho que você conduza a bola com a perna ruim em curto espaço. Você não precisa fazer em alta intensidade porque senão você não consegue obter o melhor do treinamento, entendeu? É diferente de você fazer um treinamento mais rápido de condução de bola com mais ou menos aí 90% da tua velocidade. Esse trabalho é um trabalho em curto espaço, onde você deve trabalhar moderadamente em mais ou menos aí 70% da sua velocidade. Porém, você tem que ter muito foco e concentração na perna que você vai estar trabalhando. Bom, meus sonhadores, esse primeiro exercício é para você fazer o skip bem concentrado ali, tocando na bola somente com a parte lateral do seu pé, a parte de fora do seu pé, tá? E é importante que você faça o skip muito coordenado, muito concentrado no movimento, porque é assim que você vai melhorar a sua condução com a bola em curto espaço. Ou seja, você vai conseguir conduzir a bola melhor em curto espaço, você fazendo esse movimento, fazendo esse exercício coordenativo, tá? Esse exercício é um exercício lateral, aparentemente parece ser muito simples, mas é bem difícil de fazer, tá? Isso eu garanto para vocês. E vocês vão sentir muita dificuldade com a perna ruim, porém, é normal. Só com o passar do tempo, somente com o treinamento, somente com a repetição ali, você fazendo esse exercício sempre, você vai conseguir melhorar a sua perna mais fraca, tá? É exercício simples, porém, eu sempre ressalto para vocês aqui treinamentos que você trabalha no jogo, porque, por exemplo, esse treinamento de costas é um treinamento que o centroavante faz o movimento, é um treinamento que muitas vezes o meia tem que fazer para fazer um giro em cima da marcação, para depois dar um passe. Então, são exercícios simples que vocês trabalham. E pode acreditar, os treinadores de clubes vão cobrar vocês para vocês terem técnica, para você ser evoluído. E você só vai conseguir ser evoluído com esses treinamentos, tá? Treinamentos muito bons e é por isso que está aqui aconselhando vocês a fazer. Fechou, meus treinadores? Faça com coordenação, toma cuidado ali. É importante que você faça o aquecimento antes para que não haja lesões no seu joelho, porque força o joelho, esse tipo de treinamento. Então, é super indicado para vocês, tá, meus sonhadores? Depois eu já faço um drible, um drible curto, dando um corte seco ali, porque se você quiser melhorar a sua perna direita e a sua perna esquerda, você precisa também saber dar um drible, você precisa saber mudar de direção em curto espaço com a bola dominada na perna direita ou com a bola dominada na perna esquerda. Então, isso é fundamental que você faça. Um exercício é que zagueiros, que volante, que lateral, até mesmo goleiro pode fazer, que é importante hoje em dia o goleiro ter técnico, saber jogar com os pés do Telesteg, é uma prova disso. Por isso que você precisa se capacitar cada vez mais, que você precisa treinar esse tipo de exercício para você ser mais evoluído. Sonhadores, neste próximo trabalho, eu quero que você treine o seu domínio de bola quando você recebe uma bola longa, uma bola no alto, entenderam? Por exemplo, eu vou fixar aqui quatro cones e fazer um quadrado e eu vou jogar essa bola para cima. No momento que ela cair, eu vou ter que dominar com a perna considerável ruim. Você tem que dominar a bola para ela parar exatamente no quadrado, porque vai fazer com que você não domine a bola e ela saia de você. Porque no jogo a gente tem curto espaço, a gente não tem muito espaço para dominar a bola. Porque se você dominar a bola e ela sair da sua zona de controle, você consequentemente vai perder a bola, beleza? Então, esse treinamento é para justamente a gente melhorar o nosso controle, a nossa capacidade de dominar a bola. Fechou? Vamos lá para o treinamento. Neste treinamento, é preciso que você tenha muita concentração no domínio. Eu vou com cinco balãozinhos, depois tento dominar a bola no quadrado, tá? Tenta deixar a bola ao máximo colada do chão sem que ela salte muito. Esse domínio foi excelente, meu. Eu quero que você faça isso também. Jogue a bola para o alto, domine com a perna ruim sem medo. Treine sem medo. Treine com ousadia, treine com confiança, porque é através da confiança que você vai conseguir melhorar a sua perna ruim. O domínio é fundamental. Por isso que esse treinamento básico num quadrado, ele é fundamental para o jogador de futebol, porque ali você tanto pode dominar com o peito do pé, tanto pode dominar com a sola do pé, seja com a perna esquerda ou com a perna direita, depende do teu repertório. Então, é fundamental que você domine a bola dentro do quadrado e já ajeite ela para você sair jogando, já redireciona a bola para onde você queira jogar. Então, é importante que você tenha isso no domínio, tá? E só com esse tipo de treinamento que você vai conseguir melhorar a sua perna ruim, tá, sonhadores? É importante, é muito importante, que quando você for dominar a bola, você já esteja com o corpo muito bem alinhado para você não ter nenhum tipo de desequilíbrio, porque normalmente nos domínios é muito do encaixe do corpo e a maneira que você domina a bola é muito mais jeito do que propriamente força, beleza? Sonhadores, e o nosso último exercício é um treino de passe, porque não adianta nada o atleta, ele saber conduzir a bola com as duas pernas, ele saber dominar a bola com as duas pernas, ele ter um bom controle de bola, se depois que ele tiver o controle da bola, ele não saber dar o passe com precisão, entendeu? O jogador precisa ter um bom passe com precisão, seja ele com a perna direita ou com a perna esquerda, porque no jogo, se você errar um passe curto, vai ficar feio para você, né? Se você errar um passe, sei lá, de 5 metros, não vai pegar bem para você. Esse trabalho exatamente é voltado para isso, para que a gente melhore o nosso passe em curto espaço, porque em longo espaço, com certeza você, dificilmente você vai arriscar de dar um passe com a perna ruim, só se você for um jogador evoluído, entendeu? Mas você só consegue ser evoluído se você treinar esse tipo de passe longo ou passe curto. Hoje a gente vai trabalhar o passe curto, beleza? Quem sabe no próximo vídeo a gente trabalha o passe longo. Bom, neste treinamento a gente treina o passe, tá? É muito importante que você tenha muita concentração para você fazer o passe. Faça o drible somente para você não perder o costume de conduzir a bola e depois tente acertar na bolsa branca, branca, porque simula um atleta, um companheiro teu. Se você quiser fazer com força o passe, pode fazer o Busquets, o volante. Ele é um craque nos passes, é um cara que eu admiro você, eu admiro muito e recomendo que vocês olhem os passes deles, tá? Então, esse treinamento é um treinamento aparentemente simples, mas eu senti dificuldades para acertar ali, porque quando você entrega algum tipo de pressão para você, você está elevando o seu nível. Então, é aí que a gente quer chegar, a gente quer evolução. E neste treinamento de passes simples, você consegue isso. Pode fazer com mais intensidade, eu só estou mostrando este treinamento. E é isso aí, meus sonhadores. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui da nossa vida de jogador de futebol, rumo à evolução, rumo ao nosso melhoramento, da nossa técnica, das nossas características. É só a gente treinando estes exercícios, que aparentemente parece não tão eficiente, mas sim, sonhadores, é eficiente, é trabalho redirecionado para jogador de futebol. Eu sou atleta, profissional, então eu faço estes treinamentos com muita humildade, motivação, sabe, todos os dias, acordo, 8 horas da manhã, faço a minha consultoria para os meus alunos, depois já vou planejar o vídeo que eu vou gravar para vocês, sabe. Então, tudo isso com muita dedicação, motivação, vontade de te ajudar, sabe. Porque eu também já tive um sonho de se tornar jogador. Eu também continuo tendo sonho, sabe. Só que eu também já passei por o que você está passando, de não ter clube, de estar desempregado, de estar desmotivado. Só que assim, sonhadores, você é maior do que todos aqueles que pensam que queiram te derrubar, sabe. Eu sou muito a favor da motivação, porque se eu não ter motivação, se eu não ter coragem, boa vontade para me acordar e vir aqui gravar para vocês, seja num campo limitado como este, que a gente gravou aqui hoje, eu vou fazer o que da minha vida? Se eu não ter isso dentro de mim, se eu não me inspirar, se eu não ter garra dentro do meu coração, quem vai ter por mim? Ninguém, meus sonhadores. Ninguém dá nada hoje em dia para os outros, sabe. São poucos aqueles que estendem a mão para poder te ajudar, sabe. Então, assim, dê valor às pessoas que estão do teu lado, dê valor a esse canal aqui que te ajuda de verdade, que passa conteúdo para você. ser alguém na sua vida, sabe. E o maior prazer para mim vai ser quando um jogador de futebol aqui que assiste os meus conteúdos, realizar o seu sonho, realizar o seu contrato, realizar de passar numa peneira. Assim como já aconteceu, teve sonhadores que veio me agradecer no Instagram, me ligou falando, mandou vídeo falando, Nailson, obrigado, mano. você me ajudou a passar na peneira, a conquistar um contrato, a realizar o primeiro salário, sabe. E galera, não tem prazer maior no mundo de ouvir, de ver um sonhador realizando o seu sonho, sabe. Porque eu já tinha, eu tenho uma missão aqui na Terra que é de ajudar as pessoas através desse canal. Porque eu tenho muito orgulho em fazer vídeos para vocês, em realmente poder trazer conteúdo aqui de treinamento, porque isso é a única coisa que eu sei fazer na vida, é jogar futebol, é treinar, ainda mais com a minha experiência de ter jogado em clubes grandes, sabe. Então, fico muito motivado mesmo e muito agradecido com o apoio de vocês. E sonhadores, para a gente crescer, aqui eu vou ter que reforçar, a gente vai ter que assistir os vídeos até o final e compartilhar. Em breve eu vou criar o grupo no WhatsApp para a gente poder conversar de maneira mais próxima, entendeu. E só agradecer os comentários aqui dos parceiros, do Matheus, do Canal Artilheiro, do Bruno, do Cauã, do Gabriel, do Futebol HD, do Arthur Baggio, do Arthur, do Gabriel Ramos, do Enzo, do Lucas Félix, do Futebol HD, do Gonçalo Reis, do Igor Gomes, do TV Vitinho, do Gabriel Nogueira, do Eberson, do Leonardo Melo, do Arthur, do Eliton, do Davi, da Maria, do Victor, do Rafael, do Pedro, do Marcos, sonhadores, são milhares de garotos assistindo o meu canal e isso me deixa imensamente feliz. Obrigado mesmo. Vamos evoluir aí cada vez mais. Eu vou estar me capacitando para poder trazer conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Com toda essa minha experiência eu vou sempre estar trazendo conteúdo agregador na vida de vocês. Valeu, meus sonhadores. Obrigado por você ter assistido. Hashtag Ruma Estrelato, Hashtag Ruma Evolução para cima é o caminho e até o próximo vídeo. Vou me despedir e fica com Deus segura. Valeu, tchau, tchau.